Abra sua bíblia por favor, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, enquanto você abre nesse livro, Ezequiel 37, passou aqui, mas eu quero só dar uma reforçada, a pedido também do pastor Robson, a respeito da matrícula do CIAB, que as matrículas já estão abertas, os irmãos podem fazer tanto presencialmente, aqui é o término dos cultos, como também através do site da igreja, está ali, está bom? Importante, se você terminou o curso do CETEB, é extremamente importante que você não perca tempo, que você ingresse imediatamente no CIAB, no curso do CIAB também, ok? Ah, mas eu terminei o CETEB já há algum tempo, não tem problema, você pode se matricular ainda assim no CIAB, está bom? Tem custo? Não tem custo algum, está ali, a não ser um custo pequeno das apostilas que ficarão com os irmãos, está bom? Ezequiel capítulo 37, é um texto bastante conhecido, vamos ler do verso 1 a princípio até o verso 10, está bom? Diz assim, Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém. Vamos orar pai, obrigado pela leitura da santa palavra do Senhor. Agora a nossa oração pai, e desejo do nosso coração, é que o Senhor esteja falando com cada um de nós, à medida das nossas necessidades pai. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Se você tem por hábito anotar, eu coloquei um tema aqui para essa palavra, a palavra, a meditação, a palavra que traz restauração. Eu fui comunicado ontem, né, pelo pastor Sérgio, pelo pastor Otávio, de que estaria aqui hoje, e nada do que aconteceu de ontem, final da tarde, início de noite, até hoje, essa tempestade, essa chuva torrencial que inundou e trouxe muitas tragédias, né, eu não tinha conhecimento disso ainda, quando eu coloquei essa palavra no papel, que já estava no meu coração, e eu fui redigir essas palavras, e eu fiquei muito feliz, tanto hoje, quanto pela manhã, o salmo que eu escolhi, 126, né, que eu passei, falando sobre semeadura, que o pastor Robson hoje ministrou a respeito também desse assunto, enfim, irmãos, eu não creio em coincidência, eu creio em provisão, na vontade de Deus em falar aquilo que Ele quer para a sua igreja, como falou pela manhã, e eu espero em Deus que fale também agora. Então, nós estamos diante de um fato, de uma visão, dentre diversas visões que o profeta Ezequiel teve no seu livro, e aqui, Ezequiel, ele foi um profeta que profetizou para o Reino do Sul, o Reino de Judá, e ele foi um profeta que profetizou no exílio babilônico, quando Nabucodonosor levou o cativo todo o Reino de Judá, todas as pessoas, sacerdotes, enfim, estava também ali, um contemporâneo de Ezequiel, profeta Daniel também, profeta Jeremias, enfim, mas Ezequiel estava ali, no meio do exílio babilônico, e ali Deus o usou por diversas vezes para falar no exílio ao seu povo. E aqui, no capítulo 37, a gente vê mais uma visão, se eu não me engano, a terceira visão de Ezequiel, quando Deus, ele mesmo fala, o profeta, o levou para um vale, não um vale comum, nós costumamos imaginar um vale como um espaço muito agradável, e geralmente é, porque um vale é um espaço entre duas montanhas, costuma-se ser um local extremamente agradável, não era o caso aqui desse vale de ossos secos. E ali, Deus levou, e Ezequiel começou a caminhar naquele vale, onde ele mesmo diz que havia ali muitos ossos secos, cheio de ossos naquele vale. E ele faz uma observação, ossos que estavam sequíssimos, extremamente secos. Quando fui dar uma pesquisada, os vales eram os locais onde, geralmente, naquela ocasião, as batalhas entre dois exércitos aconteciam. Os vales eram os locais onde um exército se colocava sobre uma montanha, e um outro exército em uma outra montanha. E ali eles desciam, e ali eles guerreavam. Alguns historiadores julgam que esses ossos eram o espólio, o resquício de alguma batalha que, em algum momento, aconteceu ali naquela ocasião. E ali Deus levou Ezequiel para aquela visão, onde talvez um dia pudesse ter acontecido uma batalha. E aquele local ali, que geralmente é um local, como eu acabei de falar, extremamente agradável, aquele local ali cheio de ossos secos, que talvez onde um dia havia vida, havia beleza, havia verde, naquele momento, devido àqueles ossos secos ali, era um local extremamente ruim, que retratava a morte, trazia a lembrança da morte, da guerra, da tragédia. Um local em que certamente não havia ali vida, e consequentemente não havia esperança, não havia expectativa. Por quê? Ossos, como disse o próprio profeta, extremamente secos, sequíssimos. E ali, o Senhor levou o seu profeta para estar ali. E no verso 3, Deus diz assim, perguntou a Ezequiel, Ezequiel, filho do homem, como estava chamando, poderão viver ou reviver esses ossos? Será possível, Ezequiel, que esses ossos podem viver novamente? Pode haver esperança para esses ossos aqui, aos montes distribuídos, secos? Será que há? Pode haver uma mudança de realidade para esses ossos? E Ezequiel, conhecendo o Deus a quem ele servia, o Deus a quem Daniel, a quem Jeremias servia, o Deus a quem Moisés, que certamente ele tinha esse conhecimento, Josué, Abraão, um Deus fiel, um Deus que conhecia todas as coisas, a resposta dele foi, Senhor, Tu sabes. Isso me fez lembrar a resposta de Pedro, Pedro, Tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, Tu me amas? Até que na terceira vez, Pedro falou, Senhor, Tu sabes que eu Te amo. O Senhor sabe. Como nós acabamos de cantar, não podemos esconder nada do Senhor, Ele sabe tudo a nosso respeito, sabe tudo que está aqui dentro, do nosso coração, dentro da nossa mente. Os olhos do Senhor nos revelam a Ele. E assim o profeta falou, Senhor, Tu o sabes. E aí Deus fala, então eu sei. Então você profetiza a esses ossos e diga a Ele, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Como isso? Irmãos, um vale cheio de ossos distribuídos, ossos da perna, da cabeça, do braço, tudo misturado, porque diz que ao se juntarem, o osso se juntou ao seu osso, ou seja, osso da perna na perna, osso do braço no braço. E Deus diz para aquele profeta, profetiza a esses ossos. Mas como? Falai a esses ossos, porque profetizar nada mais é do que falar. envia a Ezequiel uma palavra para esses ossos. Já que você falou que eu sei verdadeiramente de todas as coisas. Ele sabia que o Deus a quem ele servia, era o Deus. E aí sim, eu quero entrar propriamente nesse texto. O Deus da palavra. O Deus da palavra. Da palavra que restaura. Da palavra que traz vida. Onde nós, seres humanos, pecadores, limitados, não conseguimos enxergar possibilidade alguma. Como Ezequiel, assim como nós, homem como nós. talvez olhando para aqueles ossos, mas como haverá vida em ossos secos. Sei lá quanto tempo aqueles ossos estavam ali. Mas a palavra não era de um homem. A palavra não era de Ezequiel. Ezequiel a palavra era de Deus. E a palavra de Deus, incontestavelmente, é palavra de vida. Palavra que restaura. E aí o profeta, o que fez? disse-me ele, profetiza esses ossos. E diz eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, ouvi era apenas ossos, não havia membro, não havia ouvidos, não havia consciência, nada. E o verso 5, assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. A palavra de Deus. Nós temos a capacidade, irmãos, de falar, de pregar, de dar uma palavra ao irmão, alguém. Mas é a nossa fala, é a nossa palavra sim, mas a palavra que traz o milagre, a restauração, a cura, a libertação, é de Deus através de nós. como foi de Deus através do profeta Ezequiel. E ele sabia que pela palavra de Deus, ainda que aos seus olhos, ainda que aos nossos olhos, uma situação, ela seja impossível de ser solucionada, resolvida, uma solução possa ser encontrada, mas isso aos nossos olhos, no nosso entendimento, na nossa perspectiva limitada, rasa, extremamente superficial. Porque a palavra de Deus, nós vamos ver aqui, a palavra de Deus, ela, ela tem o poder, como nós vamos falar agora, de regeneração, de restauração, de vida. E aí o profeta ouvindo, aquela palavra, no verso 6, porque eu porei tendões sobre vós, eu farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito, e vivereis. Então percebam irmãos, que Deus na sua soberania, e esse texto aqui revela a natureza criadora de Deus, que verdadeiramente Ele nos criou, que Ele faz inclusive o caminho inverso, quando na morte, qualquer ser humano que morre, a sequidão da pele, a decomposição dos órgãos, de tudo isso, até que chegamos a um osso, até que Ele se seque, como foi esse caso, Deus, pela sua palavra, pela sua soberania, pela sua autoridade sobre todas as coisas, Ele faz com que, esse processo, Ele seja invertido, onde havia apenas ossos secos, pela sua palavra, começam a nascer tendões, começam a nascer músculos, começam a nascer pele, e essa pele, ela começa a se estender, e eu pensando nisso, eu comecei a viajar em meus pensamentos, e não apenas isso, que o profeta relatou irmãos, mas eu fiquei imaginando, um novo fígado, um novo coração, novos pulmões, novos rins, veias, artérias, e sangue, e cromossomos, enfim, tudo aquilo que compõe, um corpo humano, para que nós entendamos, qual é, o poder, e a extensão, e a capacidade, da palavra, de Deus, na nossa vida, Deus fez de ossos secos, nascer em tendões, músculos, fibras, pele, carne, por quê? Porque ele tem a palavra, de restauração, ele tem a palavra, que traz, vida, então Deus mandou, ele profetizar, aqueles ossos, e Ezequiel falou, ouçam a, palavra, é essa palavra, que eu e você, precisamos, ouvir, é essa palavra, que o pastor Otávio, acabou de falar, não endureça, o seu, diante, da palavra, de Deus, porque, a situação, do povo, de Judá, do povo de Israel, naquela ocasião, nessa ocasião, aqui, em que Deus levou, Ezequiel, para esse vale, através de uma visão, o povo estava cativo, eles tinham saído, da sua cidade natal, Jerusalém, onde tinham famílias, tinham amigos, tinham propriedades, tinham bens, tinham animais, tinham as suas festas, tinham os costumes, judaicos, e eles foram, arrancados, de tudo isso, e levados, presos, cativos, para a Babilônia, de estando aí, cerca de oitocentos, a mil, quilômetros, de distância, entre Jerusalém, e a Babilônia, estavam tristes, autoestima, no chão, abatidos, porque estavam distante, da sua terra, e se nós formos ler a história, saberemos que foi, pela desobediência, que seguiu, todo o antigo testamento, o povo de Israel, e Deus sempre disciplinando, exortando, admoestando, falando, de todas as formas, e não faltaram profecias, para que o povo, pudesse se consertar, contudo, o povo foi levado cativo, então, a situação, daquele povo, era essa, nesse, exato momento, e nós vamos entender, porque dessa visão, então, irmãos, não é a palavra do homem, que muda, qualquer circunstância, diversa, na nossa vida, nós não temos, essa condição, independente, de quem sejamos, a palavra, que muda tudo, e qualquer, situação, adversa, na minha, e na sua vida, é, tão somente, a palavra, de Deus, a palavra, essa, que cria, pele, músculos, tendões, enfim, que reconstitui, um corpo humano, aquilo que, nem a ciência, hoje, conseguiu realizar, Deus, há milênios, atrás, ele fez, pela sua, palavra, então, irmãos, é somente, pela sua palavra, que tem poder, para mudar, e transformar, toda e qualquer, situação, ação, e a partir, do verso 6, ele disse, é 7, então, diante daquela palavra, profetizei eu, disse Ezequiel, segundo me for ordenado, e ele diz, enquanto eu profetizava, enquanto ele falava, houve um ruído, um barulho, de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso, ao seu, osso, vejam, como a palavra, do Senhor, irmãos, ela é, imediata, quando a vontade, de Deus, quando Deus, ele deseja, cumprir, os seus propósitos, na minha, e na sua vida, os seus feitos, eles são, imediatos, quando Ezequias, estava doente, Isaías foi lá, olha, arruma a tua casa, porque morrerás, e não mais viverás, e ele virou para o canto, e ao virar-se para o canto, Isaías, bom, já dei meu recado, estou indo embora, e ao orar aqui, Ezequias, a Deus, no caminho, Deus falou, Isaías, volta, darei mais 15 anos, para o meu servo, o que é isso, se não, a palavra, de Deus, a palavra, que criou tudo, haja, luz, palavra, e houve luz, haja firmamento, e houve firmamento, está lá em Gênesis capítulo 1, haja luseiros, para iluminar o dia, e clarear a noite, e houve tudo, pela palavra, de Deus, a palavra, que eu e você, ouvimos, mas não basta ouvir, precisamos, guardá-la, em nosso coração, precisamos, tomá-la, para dentro de nós, para que essa palavra, dirija, a minha e a sua vida, todos os dias, e assim, continuamos aqui, olhei, e havia também, tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele, sobre eles, mas não havia neles, ainda o Espírito, então, essa palavra aqui, trouxe uma restauração, para aqueles ossos, onde, quem passasse, visse, certamente era, isso aí, não serve para nada, um monte, de ossos, secos, mas para Deus, ele realiza, o impossível, para o homem, para cumprir, a sua vontade, para fazer com si, que os seus propósitos, se cumpram, num monte, de ossos, secos, ele começou, a levantar, um exército, que nós vamos ver, daqui a pouco, percebam irmãos, que a palavra de Deus, ela, ao ser falada, ela desencadeou, um processo total, de regeneração, começaram os tendões, ao profeta, ao começar, a profetizar, ele começou, a ouvir os barulhos, então vamos imaginar, irmãos, vamos tentar imaginar, um local, grande, extenso, cheio de ossos, e esses ossos, eles começarem, a se bater, e eles começarem, a se juntar, vejam, percebam isso, o que para nós, é algo, impensável, para Deus, é possível, e assim, foi feito, naquela visão, e o profeta, ele começou, a relatar, todas essas coisas, mas, aquele processo, ele terminou, numa obra, quase completa, por quê? porque aí, no final do verso 8, o profeta diz, porém, apesar de ter crescido, tendões, peles e carnes, não havia, neles ainda, o, espírito, era um cadáveres, que estavam ali, não mais ossos, mas cadáveres, com corpo, pele, tendões, músculos, enfim, e aí, mais uma vez, a palavra de Deus, verso 9, não havendo espírito, então, ele me disse, profetiza, Ezequiel, ó espírito, profetiza, filho do homem, e diz-lhe, assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra, sobre esses mortos, para que vivam, eu profetizei, como ele, o Senhor, me ordenara, e o espírito, entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército, sobremodo, numeroso, irmãos, impensável, isso, para qualquer um de nós, mas não para Deus, com a situação, que eu e você, estamos vivendo hoje, uma solução, que não existe, para mim, e para você, uma porta, que não se abre, um caminho, que eu não consigo encontrar, uma possibilidade, inexistente, para mim, sim, tudo para mim, e para você, mas nós temos um Deus, que enxerga, onde nossos olhos, não conseguem enxergar, onde o nosso pensamento, não consegue alcançar, onde a nossa perspectiva humana, não consegue projetar, uma saída, uma possibilidade, uma alternativa, uma solução, mas se eu, ouvir, a palavra de Deus, a palavra que restaura, que regenera, que vivifica, que cria caminhos, que abre portas, e ainda que não haja portas, ele cria, é a palavra dele, que faz todas essas coisas, irmãos, ele, de ossos secos, ele fez um exército, sobremodo, numeroso, onde não havia vida, ele criou um exército, essa foi a visão, que Ezequiel, teve junto ali, ao Senhor, ou seja, mais uma vez, a palavra, exerceu o seu poder, agora dando vida, para corpos, inertes, cadáveres, Deus, lhes deu, e lhes dá, vida, hoje, nós, tomamos conhecimento, pelas redes sociais, por pessoas que conhecemos, por pessoas, irmãs aqui, da nossa igreja, irmãos e irmãs, que sofreram, com essa calamidade, que estão sofrendo, até hoje, talvez até esse momento, limpando, suas casas, e ainda que a gente leve, o nosso apoio, isso é extremamente importante, é bíblico, a igreja, apoiarmos, ajudarmos, o que fará toda a diferença, é a palavra de Deus, que levará paz, levará alento, a palavra que também fortalece, que anima, que reanima, a palavra de Deus, e o meu desejo, é que essa palavra, venha assim fortalecer, quantos precisarem, quantas pessoas, precisarem de, fortalecimento, seja essa questão, ou seja qual ela for, que os ouvidos, estejam abertos, os corações sensíveis, a palavra, porque não é a palavra nossa, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, que muda, que restaura, então, a partir do verso 11, Deus, ele revela a Ezaquiel, o propósito daquela visão, ele fala, então me diz, verso 11, filho do homem, estes ossos, são toda a casa, de Israel, ou seja, todo o povo de Deus, porque eles dizem, os nossos ossos, se secaram, e pereceu, a nossa esperança, estamos de todo, exterminados, ou seja, o lamento do povo cativo, o lamento do povo de Israel, do povo de Deus, lamentando por estarem ali, por isso o Salmo 126, o lamento de Sião, é um salmo que fala, do exílio babilônico, a restauração, como das correntes do Negéb, restaurou a sorte de Sião, ou seja, do povo de Deus, e aqui, o povo lamentava, por terem saído, estarem distante, da sua terra, e o verso 12, Deus falando com Ezequiel, portanto, profetiza a Ezequiel, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém vós o meu Espírito, o Espírito Santo, com letra maiúscula, e vivereis, e vos estabelecereis da vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor, aqui Deus está falando, propriamente dito, da nacionalidade, da restauração nacional de Israel, que eles sairiam do cativeiro, e retornariam, para Jerusalém, mas fala também irmãos, e nós precisamos ter esse entendimento, da capacidade, de Deus, restaurar, todos aqueles que estão abatidos, tristes, e desesperançosos, nessa vida, exatamente como estava, o povo de Israel, naquela ocasião, e Deus fala, profetiza portanto, que eu tirarei da sepultura, eu os livrarei do cativeiro, eu os levarei de volta, a terra, a Jerusalém, e Deus, ele diz assim, no verso 14, então, sabereis, que eu, o Senhor, durante todo o livro, de Ezequiel, dos 48 capítulos, em 27 deles, tem essa palavra, sabereis, que eu, o Senhor, Deus, chamando para si, a responsabilidade, e a autoria, de mudar, novamente, a história, de Israel, assim como ele chama, para si, a responsabilidade, o poder, e a autoria, de mudar, a nossa vida, irmãos, diante de que? Da sua, palavra, se ouvirmos, a palavra, se recebermos, essa palavra, de Deus, nós viveremos, irmãos, mesmo, no mundo, mau, no mundo, que a Bíblia diz, que jaz do maligno, nós, viveremos, e assim, foi essa palavra, de Deus, através, de Ezequiel, irmãos, Deus é fiel, porque ele diz, eu disse isso, e eu, fiz, ele diz, ele promete, e ele cumpre, não foi, foi assim, com o povo de Israel, no cativeiro, é assim comigo, e com os, irmãos, e ele diz isso, a mim, e a você, irmãos, o que nós, podemos, aprender, com todo, esse relato, desses ossos secos, o que vimos aqui, nesse texto, irmão, foi, a palavra ali, de Deus, através da vida, de Ezequiel, para tirar o povo, da vergonha, do exílio, foram, por causa, dos seus próprios, pecados, mas a misericórdia, de Deus, o alcançou, alcançou, aquele povo, irmãos, assim como Deus, falou, através de Ezequiel, ele fala comigo, e com você, aqui, falou de manhã, fala a cada culto, cada vez que a gente, abre a sua palavra, ele fala, ele se revela, e revela a sua vontade, e seus propósitos, na nossa vida, e ele quer falar, comigo e com você, essa noite, ouçam-me, ouçam a minha palavra, ouçam a minha voz, e ele, depois você dê continuidade, a leitura, ele fala de reunir, novamente, levar de novo, o seu povo, tanto o norte, como o sul, novamente a Jerusalém, e aí mesmo, capítulo 37, no verso 24, olha o que que ele diz, e aí Deus, ele já aponta, lá para o Novo Testamento, 37, 24, o meu servo Davi, ele reinará sobre eles, e aqui não é o Davi histórico, é o Davi Cristo, Messias, reinará sobre eles, todos eles terão um só, pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos, e os observarão, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram, habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos e seus filhos, para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe, ou seja, Cristo, será seu príncipe, eternamente, Deus restaurando a sua nação, assim como Deus restaura, a mim e a você, que também somos a Israel, de Deus, por quê? Porque houve, uma promessa, e ela se cumpriu, quando Deus enviou Cristo, para morrer, o último cordeiro, a ser imolado, a ser morto, pelos nossos pecados, e ele enviou, isso está retratado, no Evangelho de João, capítulo 8, que diz, porque Deus, amou o mundo, amou tanto, que enviou o seu único filho, unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, essa é a palavra, de Deus, hoje, através de Cristo, para mim, para você, para Israel, para a sua Israel, que hoje, nós somos, os seus filhos, por adoção, todo aquele, que ouve, e recebe, essa palavra, no seu coração, a Bíblia diz, que serão feitos, filhos, de Deus, então, irmãos, assim, como aqueles ossos, de uma maneira, que nós não conseguimos, compreender, ouviram a palavra, de Deus, foram restaurados, nós, eu e você, em plena consciência, que nós estamos, aqui hoje, e capazes de ouvir, não podemos recusar, essa palavra, para que a obra de Deus, se realize, na nossa vida, não podemos recusar, a palavra de Deus, por quê? Porque nós somos, totalmente dependentes, desta mesma palavra, para que nós, possamos viver, nesse mundo, mal, a cada dia, mais difícil, nós precisamos, nos alimentar, dessa palavra, que restaura, que cura, que fortalece, que renova, a esperança, que renova, em cada um de nós, a esperança, de uma vida, eterna, com o Senhor, onde não havia, nada, onde não havia, esperança, Deus, fez levantar, um exército, então, se você, meu irmão, minha irmã, você que, me ouve, pelos canais da igreja, se você está vivendo, passando, um momento difícil, quero dizer, você não é menor, e nem pior, do que ninguém, porque todos nós, enfrentamos, dificuldades, e problemas, mas nós, precisamos, inclinar, os nossos ouvidos, a palavra, de Deus, porque, a palavra, de Deus, é, a única, e a verdadeira, palavra, que pode trazer, uma restauração, verdadeira, uma esperança, verdadeira, inquestionável, e acima de tudo, uma paz, uma paz, que o mundo, até tenta, dar, mas não consegue, porque a verdadeira, paz, a suficiente, paz, só vem, da parte, do nosso Senhor, Jesus Cristo, a quem, devemos, ouvir, amém, feche seus olhos, eu quero orar, por você, saber, ou é o que, a sua Moix, a Today, o que, o que, ela, eu podemos,